Preocupação com a higiene do local Para fazer um banho completo em um cão, você vai precisar dos seguintes materiais Banheira para animais Tapete antiderrapante Mesa de tosa com girafeguia de contenção Toalha Alicate de unha para animais Lixa de unha Trimmer para orelha Pinça Algodão hidrófilo Algodão parafinado Pente de aço Desembolador Rasqueadeira Escova de dentes Passa de dente para cães Sabão de coco líquido Shampoo para cães Condicionador para cães Somente para os pelos lisos Soprador para animais Secador pedestal para animais Coloque o cão sobre a mesa de tosa E prenda-o pela guia de contenção É muito importante começar a higiene do cão cortando as unhas Já que é uma parte delicada e é o que mais estressa Caso haja sangramento nesse processo, aplique o estanca-sangue Depois de cortar as unhas, lixe-as com cuidado Tire o excesso de pelos em volta da orelha com o trimmer Umideça um pedaço de algodão hidrófilo com o líquido próprio para a limpeza da orelha e o ouvido do cão Limpe delicadamente a região da orelha Coloque na pinça outro pedaço de algodão Trave a pinça e enrole o algodão fazendo com que fique com o formato de um cotonete Umideça com o mesmo líquido e limpe cuidadosamente a região do ouvido Tente manter o cão imóvel para que você não corra o risco de machucá-lo Por ser um procedimento delicado, é aconselhável obter dicas de um veterinário Repita o procedimento com o algodão seco Coloque uma bolinha de algodão parafinado para proteger o ouvido do cão do contato com a água Tire todos os nós do pelo do cão com o auxílio de um pente de aço da rasqueadeira e do desembolador Assim você não corre o risco de machucá-lo nem danificar a sua pelagem A higiene começa com a escovação dos dentes do cão Essa higienização deve ser feita regularmente, pois evita o mau hálito Além da formação de tártaro, responsável por inflamações da gengiva A remoção do tártaro deve ser feita por um veterinário Esse procedimento deve ser feito dentro da banheira Se for uma superfície plana, use um tapete antiderrapante para a segurança do cão Se houver a possibilidade dele pular, prenda-o pela guia de contenção